Quero ser bem direto, bem objetivo aqui, dentro do respeito, sem julgamento, mas eu queria, quem está querendo liberar essas drogas, se libera para os filhos. Se está lá dentro da casa, fala para o filho assim, ó, meu filho, pode ir lá, acender um baseado. Eu queria falar para os ministros, para as vossas excelências, com todo o respeito às vossas excelências, convidá-los para poder ir nas comunidades terapêuticas, para conhecer as comunidades, para ver a realidade de perto, para sentir na pele o que é uma comunidade terapêutica. Eu queria convidar os ministros, as vossas excelências, para conhecer a Cacolândia. Eu acho que está na hora de conhecer a Cacolândia, porque até agora ninguém conseguiu fazer política pública para a Cacolândia. Inclusive o próprio governador Tartista não sabe o que faz. Será que liberando as drogas vai conseguir resolver o problema da Cacolândia? Então eu queria convidar todos os ministros, quem dera se estivesse aqui, para poder falar isso na cara deles, para poder ir lá na Cacolândia, para saber se conhece um pai ou uma mãe, para perguntar para um pai ou uma mãe, que tem um dependente, se o pai ou a mãe é feliz. Vocês estão felizes com a situação do filho? Não. Um dependente é uma família derrotada com isso. Então, falar para vossas excelências, ministros, que quem tem que legislar aqui somos nós. Se vocês querem tanto resolver, eles vão fazer um plebiscito e perguntar a toda a população brasileira, toda, que eu acredito que mais de 90% é contra isso. Agora eu queria pedir aqui para mostrar para vocês, que eu vou resumir o que é isso para vocês aqui. Podia mostrar para mim no Senado aqui as imagens? Quero que vocês acompanhem. Olha lá, está ali as imagens, olha lá que gracinha. Quer perguntar para quem está aqui, para quem está assistindo esse vídeo, esse pessoal que está ali agora caminhando, se aquilo ali é trabalhador. Se aquilo ali, gente, vende alface, vende tomate. Se aquilo ali é padeiro, que vende sonho, vende bolo. Se aquilo ali, gente, é gente que vende roupa. Olha que pessoal que está ali, que está mostrando para vocês ali. Sabe quem é que é pessoal que está ali? Sabe o que é que eles vendem? Droga. Aquilo ali é um crime organizado. Quando você faz a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, vai fortalecer aquela patifaria ali, olha. Agora os ministros querem resolver aquele problema ali? Vamos acabar com o crime organizado aqui nesse país aqui? Quando você descriminaliza as drogas, sabe o que vai acontecer? Quando você vai fazer essa descriminalização? Eu faço uma pergunta aqui. Ela não é legalizada. Aonde que o cidadão compra isso? Ele compra no supermercado? Ele compra na farmácia? Aonde? Ele compra em uma banca de revista? Ele compra do crime organizado. Quando você pega e faz isso, legaliza ou faz a descriminalização, sabe o que vai acontecer? Vai fortalecer ainda mais o crime organizado. É onde que a gente tem que combater. Então, eu queria finalizar dizendo para todos os ministros e para toda a população brasileira, quem vai legislar esse tema aqui somos nós, senadores. E se vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que passar por cima de mim e de todos os senadores aqui. Muito obrigado. Agradeço ao senador Cleitinho pelo uso da palavra.